Hoje eu realmente olho para trás e vejo que existia um propósito para eu chegar até aqui, porque eu pensei realmente em desistir algumas vezes, não foram poucas as vezes que eu pensei em desistir, principalmente porque a área da academia é uma área complicada, em termos de desgaste físico, mental, a gente sofre pressões psicológicas de todos os lados para produzir, para ter resultados, para corresponder às expectativas. Do corpo docente, do corpo discente, dos nossos orientadores, aquelas pessoas que estão, de certa forma, nos orientando ali na pesquisa, então existe uma carga muito grande sobre o estudante de pós-graduação, que até pouco tempo não era falado, até pouco tempo isso não era colocado em pauta. Hoje eu sei que a maioria das pós-graduações, dos líderes de pós-graduação, dos coordenadores, eles têm buscado trazer essa pauta, não só para tentar entender que tipo de mecanismo está levando a esses gatilhos nos estudantes, mas principalmente porque a gente tem um índice muito grande de desistência, de problemas psicológicos e até de suicídio dentro dos estudantes de pós-graduação. E a gente sabe que, obviamente, a pós-graduação não foi projetada para ser algo denso e uma carga muito pesada. Eu acho que a ideia é que você pudesse realmente colocar o teu conhecimento ali cada vez mais em teste, de modo que ele pudesse ser aprimorado. E, para mim, foi dessa forma. Só que a carga acaba sendo, às vezes, tão grande, tão grande, que fisicamente, humanamente, a gente pensa em desistir. E eu pensei, realmente, em desistir algumas vezes, porque quando eu era sempre muito solícita e responsiva, aquilo era considerado como algo muito bom. Então, eu era o 100%. Mas, no dia que eu era 99%, eu já não prestava. Então, assim, eu acho que isso não é só na minha área. A gente vê isso em muitas outras áreas, em muitas outras situações. Mas, isso acaba adoecendo a gente. E eu precisei, realmente, dar uma pausa, assim, respirar e pensar. É isso mesmo que eu quero? Porque eu pensava, eu quero continuar, mas eu não aguento mais, eu não suporto mais. E, em cada momento que isso aconteceu, a minha mãe sempre, numa voz bem sábia, assim, que eu acho que só a mãe mesmo que tem, ela sempre falava, minha filha, isso vai ter uma recompensa no futuro. Deus não faz nada injusto e nem faz nada sem propósito. Então, não se preocupe, não ache que você deve desistir. Aguenta mais um pouquinho. Então, quando ela falava, aguenta mais um pouquinho, eu falava, mas não é só mais um pouquinho, sabe? Assim, um pouquinho é muito. Mas, ela sempre falava, aguenta mais um pouquinho. É, todo dia. E ela falava, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. E foi assim, né? Então, eu lembro de ter pensado em desistir umas duas ou três vezes. E pensar em desistir na pós-graduação, quando você é bolsista, significa devolver todo o recurso que foi investido. Porque essa é uma das cláusulas do contrato, né? Com a bolsa. Quando você pensa em desistir, ou seja, você vai desistir do programa de mestrado ou doutorado, você precisa devolver o valor que foi recebido em bolsas. Então, eu acho que talvez isso era o que mais me pegava, porque eu particularmente não tinha. Eu podia contar com o apoio dos meus pais para ter esse dinheiro e devolver, obviamente, para as agências de fomento. Mas eu não tinha, né? Não era uma coisa que podia ser feita assim de uma hora para a outra. Não, eu vou desistir, vou assinar um papel e vai ser isso, né? Eu não tinha como fazer isso. Então, foi muito difícil nesse sentido. Mas também isso foi o que impediu que eu realmente concretizasse a ação de desistir. Porque sempre que eu pensava, meu Deus, meu pai vai ter que pagar quarenta e poucos mil, porque eu estou desistindo de fazer o doutorado, né? Então, assim, eu pensava muito nessas questões, né? E minha mãe, ela nem pensava na questão do dinheiro. Eu falava, se você realmente quer isso, a gente vai arcar. Mas eu vejo no futuro você numa posição diferente. Eu vejo que você vai conseguir concluir. E só falta pouco. E ela sempre falava, isso só falta pouquinho. Então, para mim, o faltar o pouquinho realmente foi o que me deu força para continuar.